O maluco resolveu tocar fogo no posto de combustível. Sabe o que tinha lá? 15 mil litros de combustível. Olho no olho, bronca na tela. Hoje poderíamos estar aqui registrando uma tragédia. Um incêndio de grandes proporções neste posto de combustível que fica na Lauro Porto. Por volta de uma hora da manhã, passavam alguns minutos de uma hora, quando um homem chegou de bicicleta. Por aqui, ele se dirigiu a esta bomba. Isto é uma bomba de álcool. Aqui tem 5 mil litros de álcool. Do outro lado, a bomba de gasolina com o dobro, cerca de 15 mil litros de combustível. O elemento se aproximou quando o cachorro Pitbull, que ajuda na segurança, se aproximou. Se aproximou dele, ele atacou o cão com um facão. E depois veio até esta bomba. Vejam só aqui o que ele fez. Aqui ele quebrou o filtro. Isto aqui é um filtro de combustível. Olha só. Ele quebrou o filtro. Dentro deste filtro tem combustível. Álcool. O álcool caiu. Mas antes, ele veio até aqui para cortar esta mangueira com o facão. E o álcool estava lá no chão. Mas o álcool é volátil. Ele voltou aqui. Vocês podem ver agora as imagens. Ele com o isqueiro, ateando fogo. Ainda sobe uma chama. O vigilante que estava fazendo a ronda lá no fundo, percebeu que alguma coisa estava acontecendo e veio ver. Estava lá no fundo. Aí eu ouvi quando ele quebrou o filtro, ouvi a zoada de lá de dentro. Eu ouvi correndo. Quando eu ouvi correndo, ele já estava se aproximando para tocar fogo na bomba. Eu vi as faixas do isqueiro saindo da chama. Aí eu fui, corri, segurei ele, derrubi ele no chão e fui segurando ele. Ele ainda chegou até a fogo, mas o álcool já estava... Foi. Fez aquele foguinho e depois apagou ligeiro. O álcool já estava secando. Aí foi onde eu peguei ele e segurei ele no chão, tomei o facão dele e chamei a viatura, a polícia. Chamou a polícia. A polícia foi rápida? Foi, deu menos de 10 minutos e já estava aí já. Estava aqui? Ele levou. E vem cá, nesse trabalho todo aí, quando ele foi detido, que os policiais chegaram, ele disse qual o objetivo dele? Ele disse que era tocar fogo no posto. Ia ter fogo no posto? Foi, disse a mim, disse aos políciais aqui, disse lá na delegacia que ia tocar fogo no posto. Quem é esse homem? Eu não sei não, mora depois do Chetão ali, eu não sei quem é não, não conheço não. Moro aí no Bugio? É. De madrugada pela rua, armado com facão? Com facão, esquerda, ia tocar fogo no posto. Mas ele não lhe fez nada? Não, não, eu fui ligeiro, peguei ele logo e derrubei no chão. Mas o cão, o pitbull, tomou uma panada de facão? Foi, tomou uma panada de facão, o Coteado. Quando eu cheguei, eu peguei ele e levei ele para lá, e mais tarde eu vou levar ele no médico para ver o que é, no veterinário. que agrediu o animal? Foi. Cinco mil litros de álcool, com mais dez mil litros de combustível, isso aqui hoje poderia ser uma tragédia. Gasolina comum aditivada, tem uns dez mil litros. Dez mil litros? É. Poderia ter acontecido uma tragédia aqui. Rapaz, era. Mas graças a Deus eu cheguei logo e peguei ele. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Aí, portanto, o relato do vigilante do posto contra esse elemento. Ele queria, tão somente, atear fogo no posto. Ele queria causar uma tragédia. Tragédia que poderia matar milhares de pessoas aqui ao redor. Olha, quinze mil litros de combustível. Gasolina, combustível de alta octogenagem. O etanol não é tão assim, mas poderia causar um grande estrago. Se não fosse a ação do vigilante, que foi muito rápido, e da polícia, que chegou em seguida e conduziu este elemento para uma delegacia. Dos males, o melhor. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Obrigado.